Em audiência pública no Senado, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, afirmou que as Forças Armadas jamais serão revisoras das eleições, mas voltou a sugerir um comprovante impresso para conferir o resultado das urnas eletrônicas. O ministro da Defesa voltou a cobrar do Tribunal Superior Eleitoral o acolhimento de propostas apresentadas pelas Forças Armadas. Entre as sugestões, Paulo Sérgio Nogueira defendeu o uso de uma espécie de comprovante impresso no dia das eleições, como forma de testar a integridade das urnas. No teste de integridade, no dia da votação, há um voto na mão. Aquele elemento que faz ali, ou se é o servidor do TSE, ou se atender a nossa demanda de ser um eleitor, ele faz a mão, ele testa a urna e confere se o que ele fez a mão é o que saiu na urna. Isso é que é integridade. Aqui no Tribunal Superior Eleitoral, a proposta é vista pelos ministros como inviável, o que já foi defendido inúmeras vezes pelo presidente do TSE, Edson Fachin. Alguns ministros reforçaram que a legislação eleitoral não permite a impressão de votos, justamente pelo sigilo que a lei garante a escolha do eleitor. Os ministros também afirmaram que a corte já aceitou todas as propostas viáveis e fundamentais para segurar a integridade do processo eleitoral brasileiro. O tribunal divulgou que acatou 32 das 44 propostas apresentadas pela Comissão de Transparência Eleitoral, que conta com as Forças Armadas para as eleições de outubro. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União concluiu que a justiça eleitoral tem estrutura para garantir a segurança das eleições. O TSE também possui planos de contingências para situações específicas previstos em manuais ou normativos internos que oferecem proteção aos processos críticos na eleição, de forma a não permitir a interrupção das atividades em caso de incidentes graves, falhas ou desastres, ou ainda assegurar a sua retomada em tempo hábil a não prejudicar o resultado das eleições. Obrigado.